É isso aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Nosso Mundo. A gente está no episódio número 130, como vocês podem ver. Aqui, para quem não sabe, ainda é o nosso mapa. Para quem está acompanhando vai saber que teve algumas alterações pequenas, principalmente essa parte da lateral aqui, mas a gente vai mostrar para vocês no decorrer do episódio, galera. Então vamos lá! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as nossas plantações subterrâneas. Para quem não sabe, galera, tem algum tipo de plantação que a gente não pode ter luz. Nem luz do solo normal, nem luz de tocha, né? Aliás, luz de jeito nenhum. Então a gente fez algumas que podem ter luz, por exemplo, do trigo. Essa próxima aqui é da cenoura. Vamos lá! Essa daqui é da batata. Essa daqui é a da cana-de-açúcar. Ah tá! Cana-de-açúcar. Derivados é porque da cana você pode fazer papel e açúcar, né? Aqui é de abóbora. Aqui é de melancia, ou melão, né? Que chama no jogo. Aqui é de verruga do méder, ou verruga do submundo, enfim. E fechando aqui é o cacau. Ah não! Fechando é a beterraba. Essas daqui, galera, essas daqui são as plantações que vocês podem ter na luz. Agora algumas plantações que a gente não pode ter na luz, eu vou mostrar para vocês. As nossas plantações subterrâneas, a gente vai entrar ali. E aqui eu deixei algumas coisas, né? O cogumelo vermelho e o cogumelo marrom. Os plantos de escuro para nascer. E a planta do... como é que chama mesmo? A planta do couro, né? Que a gente só consegue lá no The End e também precisa de escuridão para nascer. Então vamos lá embaixo? Para eu poder mostrar para vocês o que eu fiz aqui, galera. Olha só. Aqui eu vou com o arco na mão. Porque depois que cresceu tudo isso aqui, eu iluminei. Mas mesmo assim, pode ser que ainda assim apareça algum... algum mob, né? Olha só, galera, que bacana que ficou. Então são esses três tipos de plantação que você não pode ter com luz. Lembrando, mais uma vez, eu só coloquei tocha para iluminar depois que estava pronto, tá? Galera, essa galeria aqui, ela tem 15 de altura. Por causa da planta de couro. Que ela cresce muito alto. Eu acredito que ela vai até acima, né? Porque só ficou faltando um quadradinho ali. Que ela normalmente não cresce um quadradinho para ser bloqueada. A distância entre... vamos começar pelo cogumelo marrom, né? Você planta aquele cogumelo pequenininho e aí dá um tempo e ele cresce. Mas só tem que estar escuro para ele poder crescer. A distância que eu coloquei entre eles foi exatamente a distância onde fica um no meio, para ele poder crescer. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três para um lado e três para o outro, tá? No meio, eu deixei um espaço para ele poder crescer. Eu plantei até o final. Eu não plantei muito porque eu uso para pouca coisa, tá, galera? O cogumelo, se eu não me engano, você pode fazer a sopa com o cogumelo. Tanto o vermelho quanto o marrom. A distância entre o vermelho, acho que foi a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco... não, foi cinco. Um no meio também, né? Porque ele cresce dois para o lado depois do tronco dele, tá? Lembrando, se você cortar só a parte de fora e deixar o tronco, até onde eu sei, não cresce de novo. E aí eu plantei também toda a extensão aqui da nossa galeria da plantação subterrânea. Demorou para fazer isso, galera. Eu pensei que ao invés de botar essas tochas, eu podia botar só slab. Mas aí, eles estavam começando a spawnar aqui em cima. Eu tive que subir e botar a tocha em cima também. Tanto desses cogumelos marrons, quanto no vermelho. E aqui, galera, é a fruta do couro, né? Eu deixei em dois, três, quatro. Quatro de espaço entre um e outro. Ele precisa desse chão, que você consegue lá no Nether. No The End. O cogumelo vermelho, ele precisa do chão verde, da terra normal. E o cogumelo marrom precisa dessa terra aqui, que é lá em cima no baú. Depois, quando eu subir, eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui uma escada, ali no final, para a gente poder ver como que ficou de um lugar mais alto. Vamos subir aqui. Olha só, galera. Que show. Muito louco, né? Aqui, ó. Ele cresce só, faltando um mesmo. Eu acho que se fosse, tipo, 16, 17, ele ia crescer mais. Eu não fiz o teste ainda, tá, galera? E aqui, como eu falei, eu coloquei mais uma tocha, para parar de spawnar a mob aqui em cima. Aqui em cima da planta do couro, não spawn a mob de jeito nenhum, galera. Então, ficou desse jeito aí. E agora, sempre que a gente quiser fruta do couro, ou cogumelo vermelho, ou cogumelo marrom, a gente tem aí, lá em cima. E de vez em quando, eles aparecem aqui do lado também, ó. O primeiro, para crescer, eu acho que precisa disso aqui. O segundo, ele pode crescer em volta. Tá, eu já tirei alguns, vou tirar esse aqui também. Mas ele pode crescer em volta. Vamos lá para cima, para eu mostrar para vocês. qual o tipo de terra que eu usei. E vou mostrar também aonde que eu vi, né? Você tem que ver, por exemplo, plantado no bioma normal, para você fazer igual. Deixa eu ver aqui. Ó, essa daqui, ó, o micélio. Dessa terra aqui, que normalmente eu vi plantado. E vou até mostrar para vocês aonde. Fica ali, perto do nosso navio. Quem não viu o navio ainda, já fica vendo aí. Olha só o My Market ali, né? Essa parte aqui, galera, eu estou abrindo para poder plantar, para não plantar não, para poder colocar a nossa cidade. Ela vai começar aqui, ó. Do lado do mercado. Vou baixar essa montanha, enfim. Vou alterar aqui quase tudo. Olha só que louco que está o nosso navio, galera. Essa parte aqui eu fechei recente, tá? Tinha um lago aqui, ó. Eu só cobri com terra. E por falar em lago, eu tenho passos... Como é que chama? Passagem de gelo, ó. Quando eu chego perto, fica congelado. Então eu posso ir lá para o outro lado, tranquilo. Eu acho que eu posso ir tranquilo, né? Posso. E ele vai fazendo o chão de gelo, galera. Muito louco, né? Eu vou mostrar para vocês onde que eu consegui os cogumelos. Estava tudo escuro aqui. Tem que lembrar que eu não tinha iluminado ainda. E foi nessa ilhazinha, galera. Que, inclusive, é o bioma onde fica o vá-cogumelo, né? Ou a vá-cogumelo. Então você pode tirar uma sopinha e tal. Tem outro ali, né? Nadando. Eu trouxe laço? Não, não trouxe laço. Depois eu pego ele ali. Mas olha só, galera. E o micério é esse daqui, ó. Se você tira sem... Sem... O toque de seda, ele vem como terra normal. Mas se você tira com o toque de seda, ele vem um bloco de micério. Para você poder plantar e fazer crescer também aí o seu cogumelo. Vamos plantar um aqui. Não sei se vai crescer agora. Acho que vai demorar. Eu devia ter trazido o pó de osso. Olha, ele já multiplicou ali. Vocês viram? Será que eu consigo... Ah, não. Eu joguei fora o osso. Olha, ele vai multiplicando. Eu plantei um, já tem dois. Será que eu consigo fazer pó de osso? Não. Eu preciso de um workbench. Ah, acho que tem um workbench no navio, não tem? Eu vou ver se eu consigo, ó. Lembrando. Onde que eu deixei o cogumelo? Tem dois aqui. Vamos ver qual dos dois vai crescer primeiro. Um crescendo impossibilita o outro de crescer, galera. Por quê? Porque ele subindo, ele abre esse guarda-chuvinho ali. Vamos lá? Vamos subir aqui no nosso navio. Para quem já viu, não é novidade nenhuma. Para quem não viu, vai estar vendo aí. Cadê o workbench? Ah, está ali. Está aqui perto do... Opa, deixaram a porta aberta aí, hein, galera? Só para dar um vislumbre aqui para vocês, ó. Da cabine do capitão. Muito louco esse navio. Aqui é a cabine do capitão, mas não é daqui que ele dirige o navio, tá, galera? Tem que subir aqui a escadinha, ó. E aqui o timão. Daqui que ele dirige o navio. Bom, sem mais demoras, né? Não, onde é que estava, velho? Eu não era ali. O negócio agora é eu encontrar. O pó de osso. O pó de osso não vinha. Agora, cadê? Ah, tá. É tipo, fica junto com as tinturas aqui, ó. Pronto, fiz nove. Acho que nove é mais do que suficiente. Aliás, eu acho não. É mais do que suficiente. Ih, um bom out-book. Nossa, foi profundo esse. Vamos ver, será que já nasceu? Não pode ter tocha ali, né, para poder nascer. Ainda tem essa. Aqui tem tocha, mas não tem. Vamos lá. Olha aí, galera. Nasceu a árvore de cogumelo. Então, é para isso que servem as plantações subterrâneas. Eu vou iluminar aqui, porque eu sei que já já vai começar a spawnar móvel. Eu vou iluminar geral. Vamos lá, vamos voltar, né? No navio aqui, eu acho que não está spawnando, não. Porque... Não está spawnando porque eu coloquei luz em tudo quanto é lugar, ó. Pelo menos lá em cima, né? Que é a parte onde pode mais spawnar móvel. Deixa eu já ir com o meu arco aqui preparado. Porque naquela base ali eu coloquei tocha, né? Mas ali, não. Na montanha, não tem. Então, com certeza, vai spawnar. Bom, galera. Para o vídeo não ficar muito estranho, só era mais para mostrar para vocês como fazia mesmo. Essas três plantações, que é o cogumelo marrom, cogumelo vermelho e a planta do couro. Você consegue no The End, né? Então, vou finalizando por aqui. Muito obrigado a todos vocês por terem visto. A gente está numa série aqui no Minecraft. Esse já é o episódio número 130. Se você está curtindo, se inscreve aí no nosso canal. São vídeos novos todos os dias, galera. Até o próximo. Valeu!